As ações da Força Nacional foram prorrogadas no estado do Mato Grosso do Sul e no Sul da Bahia. No Mato Grosso do Sul, a Força vai apoiar por mais 180 dias as ações de combate ao tráfico e ao contrabando na região de fronteira com o Paraguai e a Bolívia. No Sul da Bahia, a Força Nacional ficará por mais 90 dias para ajudar na resolução dos conflitos fundiários envolvendo indígenas e produtores rurais assentados.